Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte dos seus cabis Você faz moda sem seguir o poder Andes, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóias e a jóia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destróle o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar E por outra pessoa eu não me apaixonar Eu amei uma mulher que jurava me querer E não sei dizer às vezes Que eu vi ela dizer Que não me abandonava E antes queria morrer Eu chorei amor eterno e ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Ou do menos esperava Ela me abandonou Me escreveu uma carta dizendo Desculpe se eu não te amo Me perdoe se eu fui grosseira Vou procurar outro homem Procure então quem te quer Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei no lance e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais te procurei Boa noite de Natal Boa noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu chegou E foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou ali te esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de uma amiga Rebruçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Eu respondi calmamente Te amei muito no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariado Fiz como você mandou Já tenho outra ao meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela E sai sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Ele ou ela quase louca Bebendo-me um botequim Relendo as letras da carta Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela diz-me, vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Nunca mais nos encontramos Ela diz-me, vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Oh, saudade do galho Você cai raqueiro Cantando raqueiro Oh, tremor Eu sou muito feliz Você vaqueiro Me criei no sertão Pegando gás Com o simples olhar De uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonar Eu pensava que era brincadeira Uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar Pouca gente acredita Que essa jovem tão meiga E tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando o céu Cinco horas da manhã Pense em Deus E pra luta me levando Porra vista No quarto da fazenda De julgado Malhado em todo campo Eu por ser da fazenda Porraqueiro Vou de ponca De pé pra o terreiro Atendendo os recursos da paixão Sem temer A carranca do pai dela Na calçada Me escore Da janela Dou um beijo Na filha do patrão Dos finais de semana Tem forró Eu termino mais cedo Meu trabalho Vou comita, o carro E prendo o gado Bato a sela O jibão E o chucar No horário Marcado pra nós dois Ela chega primeiro E eu depois E o encontro da gente É no salão Invejosos Cochichão Sem descanso Comentando Na festa Que eu só danço Com a filha Mais nova do patrão O seu pai Descobriu Nosso namoro Quem é pobre Com rico Nunca pode Ainda bem Que na minha profissão Não conheço Raqueiro Pra ser bom Decidi Falar com o pai dela E pedi Para me casar com ela Mas o velho Zangado Diz que não Que botou Da fazenda Para fora Dessa vez Eu vou ter que ir embora Mas só vou Com a filha Do patrão Que botou Da fazenda Para fora Dessa vez Eu vou ter que ir embora Mas só vou Com a filha Do patrão Eita Minha Semana Mais Tô bacana Até mais Seu Ai como sofre O raqueiro Apaixonado Atormentado De um amor Que não é seu Estou amando Uma mulher Comprometida Na minha vida Isso nunca aconteceu No começo Eu só ia admirar Tanto olhava Aquela mulher Tão bela Seu olha Doce Seu jeitinho Delicado E o dominado De amores De amor A toda hora Me vinha Lembranças suas Até na rua Me lembrava De você Quando passava Uma figura Parecida A dor A dor Ruída De querer E não Poder De dia A noite Eu me vi A gordinhar Ao engasgado Com vontade De dizer Pra aquela dona Que eu estava Apaixonado Nem sou culpado Disso tudo Acontecer Tava tão louco Te olhava Fixamente E de repente Minha amada Me engordou E os olhares Que antes Eram de amizade Hoje ela sabe Que no Elis Existe amor Falei pra ela O que estava acontecendo Com as mãos tremendo Ela também me falou Que me olhava E estava apaixonada Mas é casada E pertence A um outro amor Passou o tempo Começou Nossa novela Eu era dela E o amor Dela era meu Nós dois vivíamos Um romance Perigoso Era gostoso Eu senti Os beijos Seus Fim de semana Fui dormir Na casa dela Ela tão bela Deitada Com o homem Seu Naquela noite Meu coração Em pedaços E lá nos braços De outro homem Sem sereus E madrugada A insônia Me pegou E meu amor Com outro homem Lá deitar Ouvi gemidos Ela respirando O fundo Nesse segundo Os meus olhos Já chorar Se for amar Tem alguém Só para sim Porque assim Foi o que Me aconteceu E meu amor Com outro homem Se amando E eu chorando Ouvindo Gêmeos seus E meu amor Com outro homem Se amando E eu chorando Ouvindo Gêmeos seus Vocês estão No vento Aquela mulher Na luz Amarela E a saia De outra cor Vendo ela Desprezada Lembrasse Que foi amada Já foi meu Primeiro amor E já foi meu Primeiro amor Já foi meu Primeiro amor No tempo Que eu me amava Sorridente Ela andava E eu lhe encheia De amor Por causa De conversinhas E fofoca De amiguinhos Essa mulher Me deixou Mas essa mulher Me deixou Essa mulher Me deixou Não acreditou Em mim Tanto que eu te dei carinho Pra ela Pra ela foi tudo em vão Nosso amor Era tão louco Mas por conversa Dos outros Ela me fez Essa traição Ela me fez Essa traição Ela me fez Essa traição Por causa Por causa De uma falsa amiga Deixou Uma boa vida Pra morar Nos cabarets Passando de mão em mão Se vendendo Por costum Por costum Ficando com quem quiser Pra ficar Com quem quiser Ficando Com quem quiser Não pensava Que aquela mulher Da blusa amarela Me fizesse Essa traição Mas o destino É cruel Ela deixou De ser fiel Pra viver De mão em mão E pra viver De mão em mão Pra viver De mão em mão Minha família Tentava Pra ver Se eu me conformava Com o desgosto Que passei Foi três anos De terror Acreditando No amor E ter passado Que eu passei E ter passado Que eu passei E ter passado Que eu passei Não podia ver Aquela mulher Da blusa amarela Que eu pensava Em me matar Que eu desgosto Era demais Comprei logo Uma passagem E saí Daquele lugar E saí Daquele lugar E saí Daquele lugar Mas além de Deus Não tardo O que se faz Aqui se paga Essa mulher Me pagou Hoje vive Sem ninguém Tem casa Pra morar Tem E nem quem Lhe dê amor E nem quem Lhe dê amor Doente Em cima Da cama Chorando Meu nome Chama Mas a vida Continua Deixou de ser Mulher casada Para ser Mulher amada Dos malandrecos Daíruz Dos malandrecos Daíruz Dos malandrecos Daíruz Eu tenho Pernada Aquela mulher Da blusa amarela E a saia De outra cor A doença Lhe venceu Seu corpo Enfraqueceu Morreu sem ter Um amor E morreu sem ter Um amor E deixou livre O seu cantor Essa aqui é a maior lugar É a raiva do vaquero Yeah Mulher Você é linda És a linda Nas mais lindas E pau a você não tem És a flor Que solta o cheiro Rainha Desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração É só teu Já reconheci Que eu Sem você Não sou ninguém Teu abraço Me esquenta Teu cheiro Me alimenta Ô mulher Querida Amar Você é Minha paixão Adeusada Essa canção Estrela Da minha Estrada Valeu Eu te conheci O que eu sinto Por você Em a mão Do tempo A paz Quando você Me abraça Sorrindo Dizem voz Baixa As coisas Boas Que faz Lá no Parque Ou no Banheiro Tenta olhar Seu corpo inteiro Bem feito E lindo Demais Só faz Só faz A paixão Que mulher Como você Todo homem Anda Atrás Eu vou Falar Pra Teus Pais Que eu Te amo Demais E não Quero Nem Saber Se Eles Não Concordar For Contra Nós Se Casar Eu Vou Carregar Você Bem que o céu Cai em pegaços Mas pra te ter Em meus braços Não tenho medo De morrer Mulher Tu és O encanto De todos Os filmes Românticos Tu és A mais linda Cena Oh Deus e a natureza Quem te deu Essa beleza É um desnubrante Sereno És de uma Tremenda Gata Aquelas Que a morte Mata Depois Vai chorar Com o pé Sou Raqueiro Apaixonado Quero estar Sempre ao teu lado Te amar Constantemente Tudo em você Me atrai Amor É lindo Demais Esse romance Da gente Você É minha Paixão Vem amor Me dê a mão E vamos ser Feliz Prazer Você É minha Paixão Vem amor Me dê a mão E vamos ser Feliz Prazer Paixão É minha Paixão Servida de bater Show Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão E quem dê tanta alegria E já fiz feliz E já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua Em gratidão Dizem que eu me não chora Isso depende da hora Quando se vê Embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito menino chorando Quando para de chorar Corre pra beijar de um bar Tentando beijar de um bar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando sempre do cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando do portão Quando olha e não vê nada Toma logo até ela parar E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando do portão Quando olha e não vê nada Toma logo até ela parar E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo até ela parar E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Aô, paixão! Você tava aqui, ele é batalhão Aô, paixão! Aô, moldão de Jarei! Sebra, raqueirão! Porque gosta de puxar o gado, véi! Sou raqueiro apaixonado Hoje estou desesperado Meu amor me abandonou Tô sofrendo, eu já chorei Até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar Solidão vai me matar E foi você quem me matou Quando você foi embora Mulher, desde aquela hora Tô à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente acabou-se Hoje só resta amargura Vejo mal me consumindo Quem sentiu que eu tô sentindo Nem mesmo a cachaça cura Ai, à tarde o sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Tenha ânsia em mim Consome Troca o seu nome por nome Em tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir em seu lugar Quando você foi embora Mulher, desde aquela hora Tô à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente acabou-se Hoje só resta amargura Vejo mal me consumindo Quem sentiu que eu tô sentindo Tem mesmo a cachaça cura Se roubar as festas de gato Bebo, fique embriagado Comendo com meus amigos Ô mulher sem coração Eu não sei por ter razão Você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixa de beber Não posso te esquecer Não consigo Daí a tarde o sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Tenha ânsia em mim Consome Troca o seu nome por nome Em tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir em seu lugar Vem mulher dos sonhos Sabeu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Chora minha sanfonia Chora minha sanfonia Esse ano jaqueiro Aproveita aí Dá um joinha Ativa o sininho pra você receber as notificações E se inscreve no canal E se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau